Eu nunca tive o sonho de ter um garanhão. Nunca. Eu sempre tive o sonho de ter grandes éguas e cobrir com grandes cavalos de fora. Só que esse cavalo me apresentou de uma maneira que ele ganhava todo final de semana. Eu comecei a montar nele e comecei a ganhar também. De quem ele era? Ele era a domina do Paraná, da Gabi Balan. O Junior Cidrone corria nele, que foi a primeira pessoa que correu. Ele é filho do 3-6? 3-6 na Estelene Star, que é o Cheio de Zorreiro. Ele é a criação do Horizonte, do Aras Horizonte do Gui Peixoto, que é dono do 3-6. E aí eu precisava de um cavalo de prova. Como eu te falei, tinha mentalidade sempre pra mim correr nos cavalos, em 2018. E aí eu queria uma fêmea. O Vinícius chegou pra mim e falou, cara, tem um cavalo no Paraná, que a Gabi vai vender o cavalo agora. Eu acho que você deveria pensar melhor. Ele falou, não, eu quero fêmea, fêmea, fêmea. Ele falou, cara, olha o cavalo direito. Nós fomos pra um congresso, eu vi o cavalo correndo, eu falei, esse cavalo. Aí até brinquei com ela no dia lá, ela falou, ah, não vou vender, tal, não sei o que. Acabamos conversando durante a semana, acabei comprando o cavalo. O cavalo chegou, sim, pra gente. Teve um... Todo cavalo tem um tempo de adaptação, mas quando se adaptou, ele não parou de ganhar, cara. Foi um cavalo que apresentou pra gente a performance, assim, eu digo que é o cavalo da minha vida, vamos dizer. Que é o cavalo que me apresentou... Quando você tem um cavalo expoente, as pessoas expoentes no ramo, as áreas expoentes no ramo, eles te procuram pra fazer parceria, pra comprar cobertura. O Cades me apresentou muita gente. Então, assim, eu devo muita coisa do que eu tenho no meio do cavalo, do que eu construí de amizade, também a ele. Ele chegou pra você, você viu ele correndo no congresso? Viu ele correndo. Apaixonou? Acabamos comprando o cavalo. Compramos, né. Aí, ele foi pra cela... Como foi a adaptação com ele e sua? Você, atleta e cavalo. Olha aquela conexão. Ele foi pra cela do Vinícius. O Vinícius correu super bem. Eu não tinha me adaptado tanto nele ainda. Acabei correndo bem as últimas provas. E foi no ano de transição. 2018 pra 2019 foi o ano que a gente resolveu montar o Aras 3DM, realmente, num lugar. Que a gente arrendou um Aras em Boituva. E acabamos comprando a terra pra começar a construir o nosso próprio Aras de Criação. Que é, hein? Americana. Americana. Exatamente. Futuramente, o ano que vem, provavelmente, a gente já vai estar com os cavalo de competição e os cavalo de criação lá no mesmo lugar, em Americana, né? Que vai ser o Aras 3DM, realmente. E foi quando a gente contratou o Rodriguinho. Em 2018. Final de 2018 pra 2019. Ele começou... A primeira própria que o Rodriguinho correu, ele já ganhou. Em quatro meses, ele ganhou o congresso na Berita Júnior. A gente ganhou a caminhonete. Eu falei, cara, esse cavalo é um negócio surreal. No mesmo ano, a gente lançou ele. Vendemos mais de 110 coberturas. 110 coberturas? No primeiro ano de lançamento. No leilão, a gente lançou ele num leilão no Nacional. Até vendemos 45 coberturas no leilão. E até o final do ano, a gente vendeu 110. E aí, em outubro desse mesmo ano, o Valmor, do Aras WJ, me procurou querendo ser sócio do cavalo. A gente acabou vendendo metade do cavalo pra ele. E hoje nós estamos na empreitada junto do Cades aí. E o ano que vem estreia a primeira produção dele em pista. Porque você construiu, então, de 2018 pra cá. Era pra ser um cavalo de competição. Você nem focava nessa história ainda de vender cobertura e tal? Ele me proporcionou isso. Ele? Não foi o Ricardo que falou, vou construir um garanhão. Ele se construiu. Então, eu surfei a onda dele. Então, por isso que eu falo que eu devo muito a ele. Ele é um cavalo que me mostrou muita coisa. Ele é um cavalo que me mostrou pra acreditar no projeto. Me mostrou que o cavalo nacional também vale. Entendeu? Então, a gente vinha num processo muito de garanhão importado, garanhão importado, garanhão importado. E eu acreditei nele, cara. Então, assim, ele me fez acreditar. Você correu 16 nele? Corri 16. O primeiro 16 que eu corri foi nele. Em 2019, acho que foi em 2019. Corri o primeiro 16 nele. Já tem, acho que uns oito ou nove tempos de 16 com ele. No passado, a gente classificou em primeiro no nacional. Corremos super bem o congresso. Esse ano, ele tá parado pra coletar. Cara, a gente vinha num ritmo muito grande de provas. Você não parou ele na pista? Nada. Ele foi vendendo cobertura. E eu fui entregando, entregando, entregando. Chegou esse ano. Eu falei, cara, eu preciso dar um descanso pra ele. Pra coletar, pra fazer um banco genético dele em casa também. Pra gente ter um seguro, né? Porque querendo ou não ser vivo, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, esse ano ele tá parado, mas ano que vem ele volta a competir, se Deus quiser, junto com os filhos aí, né? É, porque parar um cavalo dessa grandiosidade deve ser complicado até pra você. vou te falar uma coisa, pra mim tá sendo sofrido, viu? É. Ir pras provas sem ele, pra mim, pro Rodriguinho, cara, é uma luta toda a prova. Os outros cavalos são muito bons também, mas o Cades é o Cades, cara. O Cades... Aí se torna uma personalidade, né? Exatamente. Eu estive lá no Beretta, lá no Lube, quero mandar um abraço pra ele também, tá convidado pra estar aqui, o Luciano Beretta. E eu vi ele lá, na hora que chegou, eu vi na... Foi o Cades tá aqui, tá? Aí eu fui lá, vi ele lá, tá aliás muito bem cuidado, né? Sim, sim. E querendo ou não, é o expoente do Aras. E a gente acaba vendo nos cavalos, como ídolos mesmo, né? Exato. Quando alguém tem vontade de conhecer um grande jogador de futebol, um artista, um cantor, seja o que for, a gente chega perto do cavalo dele, a gente se emociona. Porque eu vi a história que ele escreveu. E a gente chega nos eventos, que hoje o esporte tá muito regionalizado, então tem muitas provas pro final de semana. E a gente acaba encontrando o pessoal do Goiás, Mato Grosso, etc., nas provas grandes da BQM, no Grand Prix do Aras Rafaela. E quando a gente se encontra, é legal a gente ver a receptividade que o pessoal de fora tem com ele, sabe? Tem com os grandes cavalos. Então é bem bacana, a gente foi numa prova esse ano no Rio de Janeiro, cara, você vê o pessoal torcendo pra ele lá, o pessoal que nunca tinha visto ele correr, correr lá, vira realmente uma celebridade no meio, né? É, bacana. Muito legal, muito legal.